Olá, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor! Hoje é terça-feira, 9 de outubro de 2018. Hoje um videozinho curto, pois hoje de manhã ainda temos um treino de planilha na pista da UPF. E depois, aulas à tarde e à noite. Fazendo esse vídeo para divulgação das corridas desse final de semana e do feriado do dia 12 de outubro. Vamos ter a corrida da Fazurvis! E no domingo, dia 14 de outubro, na cidade de Imaral, mais uma etapa do Circuito Municipal de Corridas de Rua de Imaral. Aproveitando para fazer a divulgação da corrida do Sesc Clube Juvenil no dia 21 de outubro, um domingo, aqui em Passo Fundo. As inscrições ainda estão abertas no site do Sesc RS. Um abraço a todos, bons treinos e boa corrida para todos que vão correr no feriado e no final de semana. Até mais!